E vem aí o jantar de aniversário dos quarenta e cinco anos da Associação dos Comerciantes de Material de Construção de Jundiaí. Hoje o Telconceição já salientei aqui, colocou na página Telfaz e Acontece a fotografia do Carlos Penegrino recebendo o convite das mãos do presidente Nelson Rodrigues. O Cafifa, que é o presidente da ACOMAC Jubileu de Safira, está na ponta da linha para começar conosco. Quarenta e cinco anos e você encerrando o seu primeiro mandato com chave de ouro, né? Exatamente, quarenta e cinco anos da ACOMAC Jubileu de Jundiaí, no qual sou atual presidente e me tornarei presidente por mais dois mandatos, por mais dois anos. Porque todos os presidentes quando assumem a ACOMAC, geralmente eles se reelegem. Então são dois anos que eu já cumpri e agora vou cumprir mais dois anos. E nesse jantar vai ser homenageado o senhor Carlos Pellegrini, gente muito boa. E proprietário da Modelar Construções, construtora. Quantos são os comerciantes de material de construção? Você tem esse número de cabeça? Hoje em torno de cento e vinte associados, cento e vinte lojas. Cento e vinte lojas associadas. Todas tradicionalíssimas em Jundiaí, né? Ah, tradicionalista. Tem várias aí que não são associadas, mas nós estamos aí numa campanha, principalmente agora aí pra dois mil e quatorze, juntamente aí com algumas coisas aí que a Caixa vai nos oferecer, né? Então vamos ver se a gente aumenta esse número de associados, que tem muitos aí que não são associados ainda, entendeu? Entendi. Com todos os quarenta e cinco anos que nós temos. E o ano de dois mil e treze que já tá? Amanhã começa o último trimestre. Para a construção foi bom? Foi. No contexto geral não foi mal, entendeu? Tá sendo um bom ano. Sei lá, tá todo mundo mais ou menos preocupado aí com o ano de dois mil e quatorze em função de Copa do Mundo, eleições, entendeu? Mas a construção civil hoje é a locomotiva desse país, entendeu? Quando a construção civil está mal, você pode ter certeza que tem outros segmentos que está bem pior aí. Parece um ano perdido por conta da Copa do Mundo, da eleição dois mil e quatorze, né? É, mas é aquele negócio, todo mundo tem aí uma reforminha pra fazer na sua casa, tem uma pintura, tem uns pisos pra ser trocado, sabe? A construção civil tá sempre rumando pra frente e engrandecendo esse país aqui que nós precisamos que ele seja bem engrandecido mesmo. Ô Nelson, quem contribui mais para o índice de vendas? As construtoras com esses montes, com esse monte de prédios que estão sendo feitos em Jundiaí? Ou a pessoa comum que faz essa reforminha, faz um puxadinho, troca um piso? Quem que representa mais em nível de porcentual para a construção civil em Jundiaí? É mais o consumidor final. Consumidor. É mais essas pessoas que fazem as reformas, começam a fazer o levantamento de uma nova uma nova casa, fazer uma edícula no fundo da sua casa. As construtoras, a gente fornece também, tem fornecimento. Mas as construtoras, elas têm condições de comprar inclusive direto da indústria, né? Sim. Principalmente aqui, no caso de Jundiaí, nós temos aí duas construtoras, a F.A.U.L.I., vou falar o nome, e a Santa Ângela. Eles conseguem comprar o aço, principalmente aí direto das usinas. Entendi. Então também é uma coisa que não nos incomoda, sabe? Não nos incomoda, porque existem as construtoras. Agora existe uma enormidade de consumidor final. Sim, sim. Então é essa fatia que nós mais trabalhamos em cima deles. Estou conversando aqui no nosso Divisor Acontece com o Nelson Rodrigues, o CAFIFA, presidente da Associação dos Comerciantes de Material de Construção de Jundiaí e Região, que no sábado, na sexta-feira, melhor dizendo, sexta-feira, comemora o Jubileu de Safira. São 45 anos. Haverá entrega do quarto prêmio José Olavo Nogueira, de incentivo à construção civil para o Carlos Penegrini, com animação da família Fachini no Miro Bife. Tem ainda convite à venda ou não tem mais? Olha, Adilson, acredito que não. Vai lá. Acredito que não. Nós fizemos, inclusive, esse ano aqui, nós estamos fazendo para 400 pessoas, mas eu acho que nós já estamos atingindo aí uns 420, mais ou menos. Porque antigamente nós fazíamos no Clube Jundiaí, nós já chegamos a fazer até para 1.100 pessoas. Sim. Então é complicadíssimo, sabe? Escapa da mão, né? Exatamente. Enquanto o menor, sabe, o espaço, sei lá, você se vê mais com as pessoas, você conversa mais com as pessoas, com os associados, com os amigos, né? Uma coisa muito grande, puta, é complicadíssimo. Mas vamos novamente com o Miro Bife lá e acredito que vai ser um grande jantar e uma grande festa. A Difusora agradece também. Grande abraço, Nelson Rodrigues, o CAFIFA, presidente da Associação dos Comissantes de Material de Construção e o Jubileu de Safira, sexta-feira, 45 anos, no Miro Bife, lá na Avenida Silvestre José de Oliveira 250, no bairro do Cachambô. Miro Bife, lá na Avenida Silvestre José de Oliveira 250, no bairro do Cachambô.